Uma vez, nós tivemos que assistir uma palestra de um juiz, na qual ele falava sobre a virtude da justiça, sobre o julgamento, sobre a sentença. Aliás, uma palestra muito interessante, contando como é um juízo. E ele, em determinado momento, este juiz narrava como era o momento da sentença. E todos presos, com a atenção muito posta no juiz, narrando todos os detalhes, ele dizia isso, no meu caso, sempre que eu precisei dar uma sentença, eu fazia questão de olhar para os olhos do réu. Porque eu tinha pensado, tinha consultado, tinha feito tudo que me era possível para emitir a sentença mais justa. E então, olhando para os olhos, eu tentava conferir no olhar do réu se, para ele, a sentença estava justa ou injusta. E, dizia o juiz, invariavelmente, no olhar do réu eu percebia que ele considerava a sentença justa. Ele concordava comigo. Isso me dava uma paz de consciência muito grande. Porque eu queria acreditar no meu trabalho. E queria passar para a história como sendo um juiz justo, e não um juiz injusto. Muito bonito esta forma de atuar. E é por isso que, hoje, nós vamos conhecer juntos a virtude cardeal da justiça. Acompanhem conosco. Salve Maria! Eu sou o Padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. No dia de hoje, nós reservamos este programa para conhecer a virtude cardeal da justiça. O que é a justiça? Vamos dar uma definição e depois explicar para que nós entendamos e pratiquemos, sobretudo, a virtude da justiça. A justiça é a virtude que faz dar a cada um aquilo que lhe é devido. Para cada um, nós temos que dar aquilo que lhe é devido. Mais ou menos de acordo com o que cada um merece. Bom, todas as pessoas gostam de passar para a história como sendo pessoas justas. É muito ruim passar como sendo uma pessoa injusta. Só que este senso de justiça não existe só dentro da igreja católica. Até na Roma pagã, naquele império romano de antigamente, também tinham pessoas que queriam passar como sendo justas. não como um conceito como nós conhecemos na teologia, mas, por exemplo, Trajano, que foi um imperador que viveu entre o século I e o século II. Trajano, ele queria passar para a história como sendo um imperador justo. Então, o que ele fez? No momento em que ele subiu ao trono, ele tirou a sua espada e entregou a sua espada ao prefeito de Roma e disse essa frase que ficou imortalizada e da qual nós estamos fazendo uso agora. Tome essa espada e usa ou a favor de mim se obrar com justiça ou contra mim se proceder injustamente. É um gesto que é bonito a partir da justiça, sobretudo daquele senso de direito que os romanos sempre tiveram. Então, é bonito isso, mas isso ainda numa visualização pagã. Nós vamos entrar dentro da virtude cristã. Vamos associar ao nosso Senhor Jesus Cristo à virtude da justiça, dar a cada um aquilo que merece. E para quem nós vamos dar? Para qualquer um. Pode ser para o nosso próximo, para os nossos superiores, para os nossos amigos. Cada um nós vamos ter que dar aquilo que merece. Um exemplo concreto, histórico, um francês, um cavaleiro francês que viveu entre os séculos XV e o século XVI. O cavaleiro Bayard. Ele era conhecido como cavaleiro sem medo e sem mancha. Um cavaleiro francês comandou as tropas francesas em algumas guerras e ele fez expedições em território estrangeiro. Conta-se isso. E é o que nos interessa para a virtude da justiça. Ele, em determinado momento, tinha que se hospedar nesta ou naquela casa ou hospedagem. E ele fazia a questão, apesar de estar em um país estrangeiro, fazendo uma invasão, uma incursão militar, ele sempre pagava tudo o que ele gastava naquela hospedagem. E algumas vezes as pessoas tinham admiração por ele, porque ele, de fato, era um homem de valor, um cavaleiro de valor. E queriam deixar, olha, não precisa pagar nada, pode passar adiante. Mas ele fazia a questão, não, eu pago. Eu quero cumprir com a virtude da justiça, sempre. E em todos os lugares. Não só para com os meus compatriotas, mas até em terra estrangeira. E por isso ele se tornou até muito estimado pelos estrangeiros. Mas por esse senso de justiça que ele tinha. Não era um cavaleiro injusto. Era justo no seu modo de atuar. Agora, se até um pagão, como Trajano, quer buscar a justiça, por amor ao direito, ou até um cavaleiro católico, como Baiá, que quer ser justo para com o próximo, o que é que nós devemos fazer da justiça que é devida ao próprio Deus? Se nós temos que dar a cada um o que lhe é devido, o que é que nós devemos a Deus? Nós devemos tudo a Deus. Então, Deus é o mais importante a quem nós devemos dar e ser justos, sobretudo para com Deus. Conta este fato que se deu também na França, no século XV. era o rei Luiz IX, rei de França. Era conhecido também como Luiz o Prudente. Mas hoje nós vamos falar sobre a virtude da justiça. Ele estava em seu reino e em determinado momento se apresentou um cortesão a ele, dizendo, olha, majestade, o meu sobrinho cometeu um assassinato. Ele vai ser julgado por homicídio e eu vim interceder por ele para que ele seja absolvido. Fez a sua intercessão diante do rei. O rei, impávido, observava toda a argumentação do cortesão, mas ele teve que dizer isto ao cortesão no final da argumentação. Tenho pena, respondeu-lhe o rei, de vos não poder atender. Vós procedeis como tio, eu devo proceder como rei. Claro, ele estava intercedendo por ser o tio daquele sobrinho, está visto, mas o rei não podia cometer essa injustiça. Ele, se cometesse essa injustiça, teria que responder diante de Deus, porque nós devemos dar a cada um o que lhe é devido e, sobretudo, devemos dar a Deus o que pertence a Deus. Então, vamos pedir muito a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Juiz, para que ele tenha misericórdia de nós, é verdade, mas para que nos dê muitas graças na alma, para praticarmos a virtude da justiça, para com ele, dando tudo o que ele merece e para com o próximo também. E para você, que assistiu a este programa, deixe uma bênção toda especial, que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto